FOYO GAMERS E aí, se vocês estão gostando da série, deixe o joinha aí embaixo, se inscreve no nosso canal e siga a gente lá nas redes sociais, beleza moçada? É só isso, vamos lá porque tem jogo hoje contra o Huddersfield e eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui Eu mudei nossa escalação galera, eu mudei nossa escalação porque conseguimos contratar alguns jogadores Então nós vamos jogar no 4-3-3 com o falso 9, aqui o Mecholmen fazendo papel de falso 9, tá? O Ar na ponta esquerda e o Inak Williams na ponta direita, coloquei o Dani Cebais aqui no meio, o Tom Carney também E o Parque, o nosso volante ainda, o Parque, né? Eu tô tentando contratar ali outros volantes, mas o Parque ainda continua ali Garbage na esquerda, Ring aqui no centro, Rudson no lugar ainda do nosso zagueiro que tá machucado E o Flanagan na direita, o goleirão sempre ele, Lonegan, né moçada? Então é isso, vamos voltar porque eu já quero ir pra partida, vamos jogar Que é a coisa importante a se fazer agora, é jogar essa partida contra o Huddersfield Depois ainda nós temos aqui a partida contra o Arsenal, beleza? E eu quero chegar até essa aqui contra o Newcastle Então é só isso por enquanto, vamos voltar e vamos para a partida Nosso time tá escalado, galera, eu não vou fazer nenhuma mudança Porque eu já fiz as mudanças que precisavam antes E vou colocar aqui só notícias de gols, esses times mesmo que eu quero E mais nada, é modo lendário, 5 minutos e o tempo tá nublado, moçada Aí está, aí está, galera, os times já estão ali no meio se cumprimentando Hoje é Huddersfield contra o Fulham, valendo aqui pela FL Championship Vamos tentar ganhar do Huddersfield e continuar lá na primeira posição O time do Fulham vem com o Lornigan, Flanagan, Hudson e o Ring E do outro lado eu tenho o Garbage Depois vem o Volantão Parque junto com o Tom Carney e o Dani Cebados Estreando o Dani Cebados, Macomac, Nak Williams e Tommy O'R lá na frente Os nossos atacantes O time do Huddersfield vem com a seguinte formação Eles vêm com 4-2-3-1 4-2-3-1 tá começando a pegar aqui na Inglaterra O time começando a usar o 4-2-3-1 Vamos pra cima deles, temos que tomar cuidado pelas pontas Porque pelas pontas é complicado O Wilson já tá levando a bola ali pro centro do gramado Estreia de jogadores aí, Dani Cebados, 5 milhões e 500 saiu do Real Betis E Tommy O'R saiu do Ypswich Town por 2 milhões e 500 São os nossos estreantes da noite Aí está pra vocês o detalhe, Dani Cebados joga fácil, Dani Cebados E o Tommy O'R aí também joga muito fácil Vamos lá, a bola no centro do gramado, vai soltar o time do Fulham Rola a bola, pra cima deles, Fulham O time do Hudson vem descendo, Parker tomou Viu o Inak passando Bola pra Inak se pegar em perigo Chegou o Inak na frente O que que foi isso, seu juiz? Isso foi uma falta claríssima, o juizão não deu Tapa na frente pra Wells Wells tenta passar a bola, chega até o zagueirão e perde Chega no rim, Reed deu mole, perdeu Bola mais atrás, tenta chegar de frente pro crime A bola ainda sobe pro time do Hudson e tira a zaga de qualquer maneira Bola pra dentro da área, Dani Cebados colocou ela lá no meio Viu quem chega? Gol! É do Fulham, é do Fulham, é do Fulham, galera O primeiro tapa na bola, descanteio do Dani Cebados E colocou na cabeça, na cabeça do seu companheiro Quem foi, quem foi, quem foi? Ficou entre os dois ali, ficou entre o Parque e o outro jogador Que eu não consigo ler o nome, galera Mas eu só sei que a bola tá lá dentro do barbante Bola pra dentro, não foi o Parque não, quem é esse? Colocou a bola pra dentro do barbante E é um pro time do Fulham, zero pro time do Hudson Charles Hudson, Charles Hudson O jogador aqui, o zagueiro que está no lugar do Exterman Fez o seu primeiro gol, colocou pra dentro É um pro time do Fulham, zero pro time do Hudson Parque, parque pro Garbage, ele chegando ali em fundo, tenta o cruzamento No segundo pau sai, o goleirão com tudo a bola ainda só pra Dani Cebados E tenta o chute Defende o goleiro e coloca pra escanteio Outro escanteio pro time do Fulham Começou jogando bem, Dani Cebados, hein Olha o chute do Dani Cebados Estava sendo seguro ali pelo jogador do Hudsfield Mas conseguiu chutar e o goleirão colocou pra escanteio Bola com o time do Fulham Vai dar a cavadinha Deu a cavadinha, a bola sobrando pra Flanagan Ele tenta o chute de longe, muito longe A bola sai e termina Termina o primeiro tempo Um pro time do Fulham, zero pro time do Hudsfield Eu acho que eu vou fazer alguma substituição logo de cara Aqui no intervalo, viu moçada Porque o próximo jogo é contra o Arsenal E eu quero os jogadores bem Quero bem esses jogadores Então eu vou tirar o Tommy Warr E vou colocar aqui o Wellington Ney E eu vou deixar aqui a estreia do Douglas Coutinho No lugar do McCormick Segurar mais uma substituição Porque depois nós vamos precisar, né Gostei, gostei, gostei da estreia do Tommy Jogou bem, mas eu vou tirar ele Porque eu quero ele no próximo jogo contra o Arsenal Tá aí também o McCormick saindo McCormick valeu Espero que seja vendido agora também Que o dinheiro vai ser muito importante pra gente Sai o time do Hudsfield tocando Já tocou mais atrás Tenta recuperar a bola ali O Wellington Ney não consegue Bola pra frente Tentando passar pela lateral Aqui direita Conseguiu trazer Bola lá dentro Chega Flanagan, tira de qualquer maneira A bola sobra pra Dani Dani Cevades Ele saiu jogando rapidinho com o Douglas Coutinho Douglas Coutinho recebeu Trouxe pra cá Esperou a passagem do Wellington Ney Recebeu na frente o Wellington O Wellington pode cortar pro meio Tentou passar pelo primeiro Passou, bola com o Douglas De frente pro crime Ele tenta o chute Podia ter tocado do Henrique Williams Mas tentou Você sabe né Sem travante é isso mesmo A bola chega e ele tenta Olha a bobeira Tenta chegar O Flanagan não consegue segurar Ali o jogador do time do Hudsfield Ele traz pro meio Tentou passar pelo primeiro Passou pelo primeiro Trouxe e cortou pra dentro Olha a bobeira Tenta o chute A bola passa por cima E vai pra fora O Gabat tá morto Então vamos ter que esperar alguém chegar Tá morto O Gabat Tentou chegar aqui A zaga do Flan Olha a bola Pra fora O Gabat morreu Moçada O Gabat morreu Então eu vou ter que substituir Vou ter que substituir Ele não vai aguentar Sei que eu não tenho Zagueiro aqui Mas eu vou colocar O Rubem Neves aqui Pra fazer Não Vou colocar o Burr Pra fazer essa vez Do Gabat E função Não Instrução Do Do Bando Ele não vai subir De maneira nenhuma Vai ficar aqui atrás Não vai subir De maneira nenhuma O Burr Bola sobrando Com o Dani Cebasi Ele toca pra Flanagan Flanagan na frente Pra Dani Já recebeu o livre Esperou a passagem de Inak Inak na frente Conseguiu Voltou pra correr Será que pega? Se pegar é perigo Vai fazer o drible Fez o drible Cortou pra dentro Tentou chegar Com o Douglas Cotila E tenta o chute Gol É do Ful É do Ful É do Ful Galera Uma jogada de Inak Williams Ele trouxe pro meio Cortou O Douglas Cotinho Se desmarcou muito bem Ele deu dois passos Pra trás Ficou livre A bola foi tocada Na frente Certinha Pra ele chegar batendo Ele bateu Com categoria Colocando a bola Pra dentro Do gol ali Do Alessandro É dois pro time do Ful A zero pro time do Hudsfield O primeiro gol Do Douglas Cotinho Aqui no time do Ful Tá jogando bem Começou jogando bem Né galera Começou jogando bem Eu acho que foi uma Puta contratação Do nosso time Contratamos muito bem Dois pro time do Ful A zero pro time do Hudsfield Noventa minutos E toma o Elton Ney Ele tomou Tentou Toca na frente Tentou Toca no lugar errado Olha o Tom Carney Pode chutar daqui Tom Carney Tentou o chute Colocado A bola sai fraca E sobra na mão No goleiro Alisson E a da outra pra frente E termina Termina o jogo Aqui do Ful Contra Hudsfield Dois pro time do Ful Zero pro time do Hudsfield Aí está Nove finalizações Do time do Ful Quatro do time do Hudsfield Seis do nosso time Dois do time deles Quarenta e sete por cento De pós de bola Pra gente Cinquenta e três Pra eles Melhor jogador da partida Foi o Hudson Jogou bem mesmo O Hudson foi seguro Ele atrás E tá substituindo O nosso O nosso capitão Exterma Muito bem Né Vamos avançar Porque o próximo jogo É contra o Arsenal E eu quero tentar trazer Mais um jogador Pra esse jogo Que eu quero um volante Vamos ver se a gente consegue Trazer esse volante Então galera Aqui o Liverpool Não aceitou A nossa proposta Então não tem jeito Eles definiram o preço De 11 milhões E 11 milhões Tá fora do nosso orçamento Né Eu recebi algumas sugestões E eu vou dar uma olhada Aqui porque tem Tem um volante Aqui no meio Dessas sugestões Beleza Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Aqui está ele Mohamed Eu Nene Foi o Marcos Que me passou Valeu Marcos Por essa dica Teve outras pessoas Também que passaram Outras dicas Mas de volante Só teve esse aqui Eu vou mandar Uma proposta pra ele De 2 milhões Porque eu não conheço Esse jogador Vou mandar aqui 2 milhões Vamos ver o que Que o time Vai falar pra gente Sobre ele Saber também Essa sugestão aqui De lateral esquerdo Do Alejandro Grimaldo Também do Marcos Eu vou mandar aqui 1 milhão Só pra ver O que o Barcelona Vai fazer pra gente Ele está na lista de empréstimo Mas eu não quero trazer O jogador por empréstimo Agora Então dá 1 milhão e 200 Vamos ver se o Barcelona Aceita galera Recebi também aqui A sugestão Do Gabriel Falando pra eu pegar Aqui o Leandro Paredes Ele é um MC Só que não vai dar Gabriel Porque ele está emprestado No Empoli Beleza Mas já está aqui Na lista de escolhidos Eu já pedi pra observar também Quem sabe na próxima temporada A gente consegue trazer ele Então vamos lá galera Que o próximo jogo É contra o Arsenal Aqui na Copa Capital O ano Primeiro jogo Contra o Arsenal Vamos pra partida E deixa eu só dar uma olhadinha Aqui Se nós vamos precisar Mudar alguns jogadores Beleza Vamos ver aqui Se a gente precisa Tem jogadores começando A cansar Eu vou deixar o Parker Ainda por enquanto O Tom Carney Eu vou tirar E vou dar a chance Aqui do Kaganic Ele entrar no lugar dele O McCormack Sai pra entrada Do Coutinho Que jogou bem A última partida Tática Pressão total Vou deixar a pressão total Nós vamos pra cima do Arsenal Eu não quero nem saber Vamos jogar pra cima do Arsenal Beleza É modo lendário 5 minutos E pancadas Tá chovendo Moçada Tá chovendo Mais um jogo chovendo A gente já tá acostumado Aí está Aí está Galera Copa Capital One Moçada Contra o Arsenal Aqui fora de casa Arsenal contra o Pula No Emirates Esteio Moçada Que estádio lindo Esse Emirates Mais um jogo Valendo pela Fapa Capital One E esse eu acho que é o jogo Mais difícil de todos Já falei isso antes Mas provavelmente O jogo mais difícil de todos Faz uma barulhada Aqui do torcida do Arsenal Mas o time do Fulham Vem com Lornigan Flanigan Hudson Rimm E Garbage ali atrás Mais da frente Nós temos o nosso Volantão Parker Dani Sebasti Do lado Alexander Kaganic Do outro Tomé Warr Na esquerda O Nak Williams Na direita E Douglas Coutinho Estreando hoje Como titular No time do Fulham Fez o seu golzinho Na última partida Vamos lá Douglas Coutinho Vamos pra cima do Arsenal E mandar a ver Pra cima desse time Que é uma máquina Uma máquina A visão aérea É lindo estádio Galera Lindo estádio do Arsenal Muito bonito mesmo Vamos pra cima deles Juizão da partida O Mark Klanterberg Mark Klanterberg Da Inglaterra Bola no centro gramado Vai soltar o time do Fulham Juizão Já deu aquela olhada Pro cronômetro Pro seus auxiliares A pita Rola a bola Pra cima deles Fulham Vai ser difícil Mas eu quero ganhar Flaranga pra Dani Cebadis Dani aqui pra Garbage Garbage recebeu Pela ponta esquerda Vai tentar cortar Trouxe pro meio Quem aparece Ninguém apareceu Ele foi segurar Juizão deu falta Chega no Douglas Coutinho Ele traz pro meio Vai tentar o chute Douglas Coutinho Peter Cech defende Sobra ainda Pro time do Fulham Ela vai sair No escanteio Pro time do Fulham Mais na frente Garbage tentava o toque Ele conseguiu Pra Tommy Tommy esperou a passagem Conseguiu tocar na frente Pra ele Douglas Coutinho Traz pro meio Tommy Marcação Chegou firme Ele está correndo Pro lado errado A marcação do time do Arsenal Chegou muito firme Tenta sair o time do Arsenal Aqui ele sai sempre Trabalhando a bola Dificilmente sai no chutão Tentou sair jogando Parker Dominou Tentou tirar E lá em cima Olha a bobeira do Flanagan Tentou Passou direto Ali a marcação Alex Santos Não era o Flanagan não Agora sim é o Flanagan Ele consegue tomar E sair jogando rapidinho Com o Parker O que que foi isso o Parker Sempre quando você vai jogar Contra um time grande Os jogadores Eles se assustam Eles sempre se assustam E perdem posses de bolas Fáceis Fáceis demais Inaki fez o giro Esperou o Parker O que que o Parker Está fazendo ali Tenta o lançamento E termina o primeiro Vamos voltar em Parker Terminou o primeiro tempo Deixa eu ver se a gente Precisa substituir alguém Conseguimos jogar Até bem Nesse primeiro tempo Não sei se a gente Precisa substituir Ninguém ainda Dá pra aguentar Mais um pouquinho ainda E daqui a pouco A gente faz Algumas substituições Pro Flanagan Ele sai jogando rapidinho Olha Quase 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 Bola com o Parker Bola com o Kaganic Ele viu passando Tocou na frente Pra Coutinho Recebeu na frente Do crime Coutinho Pode fazer Olha o chute Chutou muito Muito longe Douglas O que que aconteceu Garoto De frente pro gol Pegou embaixo Da bola Pegou muito mal Mas chegou bem Agora o time do Fulham Chegou Conseguiu colocar ali Nas costas Da marcação do Arsenal Quem sabe Continue assim Vai bater o lateral Rapidinho Que o time do Arsenal Já saiu jogando Com o Pastore Acabou de entrar Tentou o cruzamento Pra dentro da área Olha a bobeira Tira a zaga do Fulham A bola vai sobrando Não pode dar esse mole O Elbeck Que bobeira do time do Fulham E é gol do Arsenal Não pode Fulham Olha o vacilo Da zaga A bola sobrando O Elbeck ficou Livre, livre, livre Dentro da área Ninguém conseguiu tomar Bola pra dentro do Barbante 1 pro time do Arsenal 0 pro time do Fulham Vamos tentar fazer o golzinho Que agora é muito importante Esse gol Não estava esperando Esse gol agora O time do Fulham Tá jogando melhor Uma bobeira da zaga Do Fulham Bola lá em cima No Garbage Tentou Esperou aparecer alguém Apareceu na frente O O.A Ele fez o giro Colocou a bola pra dentro A bola bate ali Na cabeça do zagueirão Do Arsenal E vai pra escanteio E é hora de substituir O Parker morto Tá morto Vai entrar o Rubem Neves Dani Sebasti Também morreu nessa partida E eu vou colocar quem? O Alisson Ou o Carney Vou dar a oportunidade Pro Alisson Vou tirar o ar também E colocar aqui O Elton Quem sabe Um golzinho O Fulham Só precisamos disso Um golzinho agora no final Toca aqui pra Alex Sanches Nas costas do Flanagan O Flanagan tentou Se adiantar Não conseguiu Olha a bobeira Da zaga do Fulham Tira Sobra na mão do Lonegan E vai dar o chutão Pra frente E vai terminar Termina o jogo 1 pro time do Arsenal 0 pro time do Fulham A gente jogou até bem Foi ali no lance De pura sorte do Arsenal Eles conseguiram fazer esse gol O time do Fulham Jogou bem E eu espero que no próximo jogo A gente consiga ganhar Aí está Nós jogamos melhor que o time do Arsenal Foram 5 finalizações do Fulham 2 certas E só 1 finalização do time do Arsenal E 1 certa Eles conseguiram ser melhor do que a gente Mais preciso Colocou a bola pra dentro E fez o gol 50% de pós-bola pra cada um Foi isso mesmo Moçada Vamos avançar a partida Que tem outro jogo ainda Proposta não aceita ali Pelo Bolonha Pelo Jordi Hendricks Galera Eles estão pedindo ali 8 milhões e 500 8 milhões e 500 Está muito caro pra gente Não vai dar pra trazer esse jogador Galera O Borussia aceitou O Borussia aceitou Mas eu tive que aumentar A taxa de transferência Pra 6 milhões Pra conseguir trazer o Julian Weig Viu moçada Mas eles aceitaram Então vamos mandar aqui O contrato E ver se o jogador Quer vir Vai ser importante No nosso time Porque ele vai assumir O lugar ali do Parker Recebemos aqui Uma mensagem moçada E proposta recusada Pelo Julian Ele está querendo ali Mais dinheiro Ele está querendo Que a gente aumente Essa proposta de salário dele Então eu vou aumentar Porque eu quero trazer esse jogador Já vou aumentar aqui Pra 50 mil 4 anos E vai ser fundamental No nosso time Beleza Julian Então vem garoto Galera Eu vou fazer uma mesclagem Muito grande aqui Porque um dia só De descanso Pra gente jogar contra o Arsenal A gente vai ter que reverter Um placar de 1 a 0 Moçada Então vamos entrar com o time Reserva praticamente Contra o time do Newcastle Beleza? Vamos então dar uma mexida aqui Cadê o Farfã? Ele vai entrar dessa vez No lugar do Tom Ewar O Inak Williams Eu vou tirar Vou colocar ele no segundo tempo Então nós temos que achar Um substituto pro Inak E eu vou colocar o Elton Nem pra jogar ali Naquela posição Então O Tom Carney Pode jogar O Danny Sebadio Sai para a entrada Aqui do Ryan Gould Cadê o Ryan? Aqui está o Ryan Gould Vai entrar no lugar Do Danny Sebadio O Parque fica de volante Por enquanto O Garbage vai sair Vai entrar o Volser ali Não Eu vou colocar esse cara Que chegou aqui O Evans Vai sair Entrar o Evans Do outro lado Eu coloco o Volser Como titular Nesse jogo Cadê o Volser aqui? Vai entrar no lugar Do Flanagan O Burr entra no lugar Do Hudson Que está começando a cansar E eu acho que é só isso Moçada A gente não precisa mexer Em mais nada Por enquanto não É só isso mesmo Vamos para a partida Contra o time do Newcastle Que vai ser muito complicado É modo lendário Cinco minutos E o tempo está nublado Moçada Newcastle United Contra o Full Run Fora de casa O Newcastle No seu estádio Também muito bonito Esse estádio do Newcastle Moçada Jogo que vale Pela FA Cup FA Cup Aqui fora de casa Quem sabe a gente consiga Ganhar e passar Mas vai ser muito complicado Nosso time é praticamente O reserva Vai ser muito complicado Mesmo ganhar Do time do Newcastle Mas nós vamos tentar Os times já estão ali Perfilados Já vão cantar O hino nacional Está aí o goleirão Lournegan aparecendo Para vocês Desgata muito O goleirão Lournegan Assumiu a titularidade E continua até hoje No gol do fundo O time do Newcastle Vai vir com o Crew Jamat Coletini E Mamba Tem também ali Na ponta esquerda O Raidara Tem esse soco De Jong Thawin Golfe E lá na frente Cissé E Mitrovic Os jogadores já estão Se cumprimentando No detalhe aí Para vocês Eu não sei que jogador Esse é esse aqui O Wellington Ney E o outro Deve ser o Farfan Não tenho certeza Mas o time do Fulham Vem com o Lournegan E do outro lado Primeiro a Tonkar Chegando até Parker Fez o giro Para cima da marcação Tenta o chute Carne A bola vai sobrando Vai saindo É escanteio O time do Fulham Ele tentou lançar E conseguiu Nas costas do Bolser Tentava a bola Ali na frente Chegou no Cissé Ele trabalha O chute de fora da área A bola passa E vai para fora Chute de fora da área Ali do Mitrovic A bola passou muito perto E foi para fora Olha a bobeira A bola chegando Até esse soco Para Cissé Ele vai tentar O chute de fora da área Chutou A bola passa de novo Mas vai para fora Outro chute Do time do Newcastle Eles tentam chutar De fora da área Toda hora Toda hora O time do Newcastle Tenta chutar Essa bola de fora da área Vem descendo O time do Newcastle Bola nas costas Do Bolser De novo Dois lances Duas bolas nas costas Lançamento No segundo Paulo Lournegan Olha a bobeira O Bolser Que você fez aí Vai dar o tapa Para a frente Passou Linda jogada Do Wellington Vem tentando trazer A bola para a linha de fundo Conseguindo o toque Na frente Não conseguiu passar O jogador do Furran Mas ainda sobra Para a back Aquele de frente Vai tentar o chute A bola sobra Pipoca ali na frente da área Vai sobrando O Talvin Talvin Segurou Tocou no meio Para se soco Se soco Mas na frente Para se ser Lá em cima Com o The Young Eles tentam tocar A bola na entrada Da área Olha o chute Lournegan Coloca para escanteio Furran Furran Juiz Pode terminar esse jogo Já passou os dois minutos Azar do Furran Bateu a cabeça ali É bola para a linha Vai sobrar na mão do Lournegan Agora ele vai acabar Ele terminando Chuta a bola para a frente Juizão ainda não terminou não Sobrou para a mer Como a galera termina Termina o primeiro tempo 0x0 0x0 aqui no jogo Valendo pela FA Cup O time do Furran Está conseguindo se manter Vamos tentar fazer um golzinho Porque eu não quero Que aconteça igual o Arsenal Não O Parga começou a cansar Mas eu não vou tirar ele agora Só vou fazer isso aqui Vou inverter o Fafan Com o Elton Ney É só isso que eu vou mexer Por enquanto Vamos voltar para a partida O Tomio Karni Tenta chegar Não consegue A bola é tocada Na entrada da área O chute de fora da área A bola bate na trave Vai sobrando lá em cima Tenta sair jogando Sai a escanteio Para o time do Newcastle Olha a bobeira Da zaga do Furran De novo Mas a bola não entrou não Está aí Sem gol Sem gol a bola não entrou Todo mundo viu que não entrou Não precisava nem disso Olha esse soco Vai tentar bater direto Não Tentou colocar lá dentro Tira a zaga do Furran De qualquer maneira Não tirou não Olha a bobeira Gol do time do Newcastle Que bobeira Da zaga do Furran Era para enfiar o pé na bola O jogador tentou fazer Um fake shot ali Olha que vacilo A bola sobrou de frente Não desperdiçou Um para o time do Newcastle Zero para o time do Furran Mais um gol Na bobeira da zaga do Furran Tentou Esperou ali O Evans aparecer Bola na frente Para o Evans Ele vai tentar o cruzamento Bola no segundo pau Quem chega A bola vai sobrando Ô juiz Bola recuada Seu juiz Bola para frente Tenta descer o time do Furran Quem sabe agora Pega a bola E vai lançar Termina Termina o jogo Perde mais uma O time do Furran E está desclassificado Da Copa FA Cup O time do Furran Perdeu mais uma Não é bobeira Outra vez uma bobeira da zaga Galera Mais uma bobeira da zaga Está aí 6 finalizações do Newcastle 4 do Furran 3 do nosso time 4 do time deles ali Finalizações certas 51% de pó de bola para a gente Não fizemos nada com a bola Avançar Porque FA Cup Acabou para o time do Furran Coletiva de imprensa Moçada O que eu vou fazer aqui Eu vou dar uma motivada No time do Furran Porque nós vamos precisar de motivação E Julian Wade aceitou Galera O Julian Wade aceitou Então se ele aceitou Pode vir Galoto Pode vir Que você vai entrar no lugar ali do Parker E eu espero que você jogue bem Então é isso galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Beleza O próximo jogo Contra o Arsenal Ainda bem que a gente descansou Com os jogadores Porque nós vamos ter que jogar Muito contra o Arsenal Reverter um placar de 1x0 E para a próxima fase Porque a FA Cup Acabou para o time do Furran A FA Cup Já ficou para trás A gente não consegue mais nada dela Perdemos e fomos desclassificados Ok Então Vamos investir agora Na Copa Capital E tentar ganhar essa Copa Mas primeiro tem que passar Pelo Arsenal Então é isso galera Eu vou encerrar por aqui Até o próximo episódio Se vocês estão gostando Faz igual o bonequinho aí Deixa o seu joinha Beleza Esse bonequinho aí mesmo Está aparecendo aqui no seu cantinho da tela Passa com a ele Deixe o joinha Se inscreve no canal E nos siga lá nas redes sociais Até a próxima For You Gamers Vamos lá Vamos colocar essa bola lá dentro Garoto Isso No primeiro pau Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É do Furran É do Furran É do Furran Galera Um gol de É do Furran Obrigado.